Fala pessoal, tudo bem? Galera do YouTube, eu queria registrar aqui, deixar registrado o meu agradecimento. Alguns sabem, alguns que me seguem aqui sabem que eu completei 53 anos ontem, dia 27 de abril. E eu queria agradecer a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo para passar aí uma mensagem aí nas redes sociais para mim. Muito obrigado em todos os aplicativos de mensagem e tal. Muito obrigado pela lembrança. Mas eu queria agradecer em especial aos alunos, aos estudantes, primeiro aos meus familiares, né? Que é preciso que a gente diga que eu já fui acordado ontem com um bolo, vela e um glamuroso parabéns. Então, muito obrigado minha filha Rafaela, minha mãe, Zélia, minha esposa Adriana, pelo carinho e pelo cuidado comigo. E depois, pessoal do GREDES, do grupo de redes aqui do IFPO, que fizeram uma surpresa para mim que, por mais que eles precisaram dizer que era surpresa, porque eu tinha saído, a surpresa era aqui no Instituto Federal, aqui no campus, e eu tinha uma reunião na reitoria. Então, ao sair para ali, ao sair para a reitoria, eu saí exatamente na hora, na hora da festa, na hora da surpresa. Aí tiveram que me avisar para eu voltar. Então, embora não tenha sido uma surpresa 100%, mas quando eu cheguei aqui, a surpresa foi muito grande também, porque eu acabei, enfim, sendo surpreendido ali com bolo, com salgadinho, refrigerante, um glamuroso parabéns, um presente, né? Me deram uma bolsa, um porta-documento, né? Que, como eu carrego sempre uma pochete, me deram essa bolsa mais estilosa. Eu agradeço demais. E, assim, de verdade, o agradecimento é pelo carinho, pela generosidade de vocês, e, sobretudo, pelo respeito, né? Pela admiração que vocês provaram ter por mim, e saibam que é recíproca, né? Essa admiração, esse respeito é recíproco. É, que nós estaremos juntos sempre nessa relação aí de orientador, orientando, de colega mesmo, de amizade, tá certo? Podem contar comigo. E o meu muito obrigado, mais uma vez, a cada um e a todos, tá certo? Por esse momento que me proporcionaram ontem. E também agradecer os vídeos, né, que eu recebi, os áudios que eu recebi lá dos meus familiares, os vídeos da Renata, que é minha filha, que estava lá, de surpresa, falei com ela amanhã, no dia anterior, falei com ela no dia, e ela não teve a, sabe, não ficou assim, caladinha, né? Mas aí, fui surpreendido com o vídeo que eu tive que segurar as lágrimas, né? Então, muito obrigado. Muito legal, Renata. É a Maria Cláudia, que está na UNB, fazendo engenharia ali, aeroespacial. Ana Letícia, que está fazendo engenharia também na UNB, todas mandaram vídeos para mim muito emocionantes, muito legais, o que prova, passaram, né, estudaram, fizeram o ensino médio aqui, gerações diferentes do ensino médio, passaram por aqui pelos redes, fizeram um projeto junto comigo e hoje estão aí deslanchando, né? Renatinha na UFPE, fazendo biomedicina, as duas fazendo engenharia na UNB. Então, é isso, vida que segue, torcer para que em 2024 esteja aqui de novo com saúde e, sobretudo, que eu tenha a possibilidade de fazer esse momento de novo com vocês, agradecendo esse, no dia 28, né, no dia seguinte, agradecendo aí as homenagens e todo esse carinho que vocês demonstram por mim, falou? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.